Fala aí turma, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na aula de hoje nós vamos encerrar esses paradigmas que estamos falando da programação orientada a objetos dentro do Java, é focado dentro de Java, mas que vocês levaram aí pela eternidade como desenvolvedores. Mas, tão importante quanto os tópicos que nós abordamos, que é a abstração, onde entendemos o que são classes, o que são métodos e objetos, assim também como a herança, os dois tópicos que serão abordados hoje são de extrema importância dentro desse paradigma de programação. Beleza? Bom, então o que nós abordaremos hoje são os conceitos de encapsulamento e polimorfismo. Beleza? Mas o que vem a ser essas duas características da programação orientada a objetos? Então, vamos começar a desvendar aqui rapidamente, tá? Um pouco de teoria e depois vemos na prática como é que isso daí se aplica. Então, bora lá. Começando pelo encapsulamento, galera, o encapsulamento é uma das principais técnicas de desenvolvimento em programação orientada a objetos, beleza? E ele basicamente trata da parte da segurança que é aplicada aos nossos itens, aos itens da nossa aplicação, beleza? O intuito dele é proteger as nossas propriedades, proteger os nossos dados, os nossos itens, os nossos métodos que nós podemos criar lá dentro das nossas classes. E isso se dá pelo fato de que nós não devemos deixar com que o usuário tome certos tipos de decisões, beleza? E aí, dependendo de como o nosso programa for criado, podemos dar a brecha para que o usuário faça determinadas coisas que pode vir a trazer algum tipo de prejuízo financeiro, tá? Para a empresa, algum tipo de prejuízo lógico, né? Questão de dados, informações e assim por diante, beleza? Então, pegar essa questão do encapsulamento e aplicar dentro da nossa aplicação é de extrema importância, beleza? Vamos dar uma olhada, então, em um exemplo de o que eu poderia aplicar esse meu conceito de programação orientada a objetos abordando o encapsulamento, né? Vamos entender aqui, nós temos o exemplo de uma classe, onde essa classe, ela se chama cartão de crédito, ok? Ela recebe aqui cinco variáveis, tá? Número do cartão, limite, fatura e IOF. É uma aplicação bem simples, tá? Nós fizemos aqui apenas um método para esboçar o que pode se fazer com o cartão de crédito. Então, nós temos aqui o método que é chamado de faz compra. Esse método faz compra, ele recebe aqui, ó, dois valores, beleza? Ele fica esperando aí dois valores nos seus parâmetros, que um é o valor, sendo do tipo double, e o outro é se a compra é internacional ou não, tá? Se a compra for internacional, ó, então a gente tem aqui uma outra variável chamada compra, né? Se a compra for internacional, aqui nós estamos aplicando o operador ternário, é... O valor que for recebido aqui em compra, né? Vai ser o valor da compra mais uma pequena taxa. Se não, ele vai receber somente o valor, beleza? E aí, nós temos também aqui uma outra variável que é a valor total. No caso, o valor total a se pagar, né, pela nossa fatura, onde ele vai pegar que o valor total é igual à fatura mais o valor da nossa última compra, beleza? Bom, vamos fazer isso daqui na prática, que eu acho que fica até mais simples para a gente entender. Aqui, basicamente, só tem uma verificação para verificar se o valor total, né, se ele é maior do que o limite da sua fatura, para poder fazer o tratamento e dizer se a compra foi autorizada ou se ela não foi autorizada. Mas, enfim, o que eu quero demonstrar para vocês aqui? Aqui é só um exemplo para que vocês possam codificar aí junto com a gente, beleza? Então, tira um print dessa tela e bora lá para o nosso NetBeans para a gente codificar isso daqui juntos. E aí, basicamente, galera, deixa eu abrir aqui o NetBeans. Basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma nova classe, assim como está lá no exemplo, vou chamá-la de cartão crédito, beleza? E aí, para essa minha classe de cartão de crédito, eu vou implementar aquele código que estava lá naquele print, tá? Então, se eu não estou enganado, a gente criou lá quatro variáveis, né? Que era... deixa eu dar uma olhada lá de novo. Cadê? 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 Criamos quatro variáveis, que era número, limite, fatura e OF. Aí temos aqui o método faz compra, beleza? Então, vamos implementar isso daqui juntos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou ter aqui um string que vai conter o número do cartão. Um double, que é o limite que esse cartão tem, beleza? Um outro double, que vai conter o valor da minha fatura. E aí, aqui eu vou ter um outro double, que era o valor do meu IOF, que se eu não estou enganado, era um valor de 5.25%. É, 5.25, né? E aí, galera, já vou apresentando para vocês aqui algumas características, beleza? Que nós já vimos anteriormente, né? Provavelmente lá na parte de fundamento, a gente já deve ter visto isso. E vocês vão se recordar aqui, ó. Esse valor aqui, ele não é uma variável para mim, né? Ele é uma constante, beleza? É o valor do meu IOF fixo. Se eu quiser transformar isso aqui em uma constante, eu preciso... Qualquer dado, né, que eu queira criar como uma constante, eu preciso pôr aqui, ó, um static, beleza? Então, atribuir o valor aqui de 2.25 para o meu IOF, né? Já na declaração dele, porque eu sei que isso daqui não vai mudar. É aconselhável, né, que a gente venha aqui e já define ele como um static, porque aí evita possíveis problemas no futuro. A gente definiu ele como uma constante, beleza? E nós temos lá um método, que se eu não me engano ele se chama fazCompra. E esse método, ele fica esperando dois valores, né? Que um valor é um double, que eu vou chamá-lo de valor, e o outro é um boolean, que eu vou chamá-lo de internacional. Beleza? Para nós sabermos se essa compra é internacional ou se não é internacional. Porque se ela for internacional, precisamos adicionar esse valor de juros aqui. Só para a gente simular uma situação, beleza? Uma situaçãozinha aí do cotidiano, tá? Como se fosse um problema real. Então, tá bom. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos estar recebendo esse valor, beleza? Que é o valor da compra. Então, toda vez que a gente for chamar esse método fazCompra, precisamos informar esses dois valores aqui, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui um double, que eu vou chamar ele de compra, né? O valor da compra, beleza? E vou usar um ternário. Então, a compra, ela é internacional? Eu poderia usar o ifelse sem problema nenhum, né? Mas ao invés de usar ifelse, acho que o ternário vai ser mais rápido aqui. Então, a compra, ela é internacional? Escrevi internacional errado aqui, ó. Internacional. Agora sim. A compra, ela é internacional, galera? Se sim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o valor que foi informado aqui, ó. E esse valor, ele vai ter um reajuste, né? De, é... Desses 5,25%. Então, a gente pode colocar aqui, ó. 1 mais IOF divididos por 100. Beleza? Que aqui, basicamente, a gente está pegando esses 5,25 aqui e estamos aplicando para valor, tá? Aplicamos aqui, essa circunstância aqui para, se a compra for internacional, ter esse acréscimo. Se a compra não for internacional, ele simplesmente vai atribuir o valor. Beleza? Então, aqui, ó. Compra vai ser essas duas possibilidades de situação que nós temos aqui. Além disso, eu vou aqui criar uma outra variável. Deixa eu só dar uma olhada ali no código para ver se é isso mesmo. Uma outra variável, tá? Que vai ser o valor total da minha fatura. E aí, esse valor total da minha fatura, ele vai pegar aqui, né? Fatura mais a compra. Então, ele vai agregar, né? Atribuir esse valor dessa compra à minha fatura. Então, beleza. Então, double. O valor total, ele é igual a fatura mais o meu compra. Beleza? Estou pegando o valor que eu já tenho lá da minha fatura e atribuindo compra dentro dele também. Aí, só para a gente criar lá uma situaçãozinha para verificar, né? Se a pessoa tem saldo, se a pessoa não tem saldo e assim por diante. Vamos criar aqui, ó. Se o valor total for maior do que o limite, Então, a gente vai informar para o nosso usuário com um system out que a compra no valor de determinados reais, né? Então, vamos colocar aqui, ó. A compra no valor de... E aí, a gente coloca aqui a quantidade de reais dessa compra. Beleza? A partir da variável que ele está informando aqui, ó. Tá? Então, a compra no valor disso daí não foi autorizada. Não autori... Autorizada. Ok? Deixa eu dar uma quebra de linha aqui, só para ele não ficar jogando a gente lá para o final. E aí, vamos colocar aqui só a justificativa. Limite disponível é de... E a gente coloca aqui, ó. Para ele concatenar com o nosso limite disponível. Limite menos fatura. Fatura. Ok? Então, eu vou exibir aqui que o meu limite é disponível. É o limite que foi passado para o meu cartão menos o valor da fatura que se encontra. Beleza? E vamos criar aqui um else, um senão. Vamos só colocar aqui que... A... A fatura atual agora, né? O valor da fatura passou a ser igual ao valor total. Certo? E exibiu a mensagem para o usuário dizendo que deu tudo certo. Total. E a gente dá um system out aqui. E informamos para o usuário. Compra aprovada com sucesso. Acho que está satisfatório isso daqui. Não venha ser de extrema necessidade esse ponto aqui, né? O que a gente vai passar como mensagem e tal. Tudo bem, galera. Criei a minha classe cartão de crédito com todas as suas características. Com o seu método faz compra, né? Então, a gente tem aqui uma ação que é disparada quando alguém tenta realizar uma compra. E aí eu vou voltar. Sabe aquela... Eu estou até naquele mesmo projeto que a gente estava mexendo nas últimas aulas. E aí a gente tem lá aquela classe, ó. Que a gente estava instanciando alguns objetos, tá? Eu vou limpar essa classe aqui. Deixa eu limpá-la. E aqui, dentro dessa classe, nós vamos instanciar o nosso objeto do cartão de crédito, fazer alguns testes, fazer algumas compras, para entender aonde que se encaixa o encapsulamento. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um cartão de crédito novo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Cartão de crédito. Opa, não entrou. Cartão de crédito. Vou chamar ele de card, ok? Vou chamar ele de card. E vou dizer que ele é igual a uma nova instância de cartão de crédito, né? Para eu criar um objeto desse meu cartão. Beleza? E agora, faremos aqui algumas manipulações com esse cartão de crédito. Então, eu vou pegar aqui, ó. Antes, eu tenho que instanciar, né? Então, aqui, ó. Colocar dados para esse meu cartão de crédito. Então, eu vou colocar aqui, ó. Cartão ponto. Vamos pegar aqui. Cartão ponto número é igual... 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. 4, 4, 4, 4, 4. Beleza? Eu coloquei o número do meu cartão de crédito. Cartão, né? Card, na verdade. Ponto. Limite. Colocar que o limite dele aqui é de 2 mil reais. Beleza? E que o card ponto fatura está, por enquanto, em zero. Beleza? No entanto, galera. Percebam que, se eu vier aqui e faço isso aqui, ó. Card ponto faz compra. E eu tenho que informar dois valores, né? Eu vou colocar aqui, ó. Que a minha primeira compra foi no valor de 500 reais. E aqui, se ela é internacional ou não, eu vou dizer que é false. Tá? E simplesmente eu vou dar aqui agora um card ponto... É... Vou colocar... Pedir para ele imprimir, né? O valor do meu... Então, eu vou colocar aqui, ó. Salte. Vou pedir para ele imprimir aqui o meu card ponto fatura. Então, vamos executar isso aqui para a gente visualizar, ó. Executar. Ó, então percebam que, ó. Ele falou aqui, ó. Compra aprovada. Escrevi errado lá na outra classe, né? Entrou aqui, aproveda. Mas, compra aprovada com sucesso. Valor de 500 reais. Beleza? E aí, eu poderia continuar fazendo outras compras aqui, ó. Vamos fazer aqui mais uma compra. Faz compra. Aqui, eu vou fazer uma compra agora no valor de mil reais. E essa compra vai ser internacional, beleza? Só para a gente ver que no final ele não vai dar 1.500. Ele vai ter lá os 5,25% de juros. Então, vamos executar isso aqui de novo. Ó, ó. System.out. Card.fatura. Vou mandar executar novamente. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele teve lá aquele pequeno acréscimo, né? De 5,25% em cima dos meus mil reais. Beleza? E só para eu mostrar para vocês que está funcionando aquele negócio lá. Vou estourar aqui agora o meu limite, ó. Card.fazcompra. No valor de mil reais. E aí, tanto faz se eu falasse a compra é internacional ou não, né? Porque ele vai estourar o meu limite. Se eu executar isso aqui, ó. Olha lá, ó. Compra no valor de mil... Era só uma explicação. Vou até remover essa linha aqui, ó. O que que acontece, galera? Se eu vier e fazer aqui, ó. Um System.out.println. Vocês vão perceber que o valor da minha fatura, ele está em... Vamos lá. Mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos, né? Porém, nada vai me impedir de simplesmente fazer isso aqui, ó. Card.fatura. Ser igual a zero. E aí, se eu der aqui de novo um System.out.println. E colocar aqui para ele imprimir para mim aqui, ó. Card.fatura. Percebam o que que vai acontecer, ó. Olha lá, ó. Eu efetuei as minhas duas compras. Aí, chegou no dia de eu fazer o pagamento da minha fatura. O que que eu fiz? Simplesmente entrei lá no sistema e disse que o valor da minha fatura virou zero, tá? E aí, a gente sabe que isso é uma falha de segurança, né? Que isso não deveria acontecer. Então, para esse tipo de tratamento que entra o encapsulamento. Para não permitir que os nossos dados sejam alterados por alguém que não tenha permissão, tá? Vamos pensar numa hipótese de um banco. Você não simplesmente chega lá no banco, né? Apesar de você ter o seu cartão, ser um correntista do banco, por exemplo. Você não chega lá, abre o cofre do banco, pega o dinheiro que você tem na sua conta e sai andando, né? Porque ninguém garante que você vai pegar mais ou que você vai pegar menos do que o que você diz que você tem. Para isso, ou tem o autoatendimento através de um caixa eletrônico, né? Que está todo automatizado ali. Ou você vai até o caixa pessoa física, né? Para poder fazer lá o seu saque. E aí, ela vai até o caixa do... Até o cofre do banco e tal. Pega o dinheiro e te entrega. Então, tem um intermediário responsável. Entende? E aqui não é diferente. A gente tem que colocar no nosso código um intermediário responsável. E aí, entra essa questão aqui. Vamos voltar no PowerPoint. Deixa eu pegar aqui a apresentação que já está aqui, ó. Então, tem o cenário que eu demonstrei para vocês. Ó, o problema, né? Seguindo o exemplo anterior, que não aplica o conceito de encapsulamento, Acabamos deixando exposto a nossa aplicação para possíveis falhas. Por exemplo, com o código abaixo, seria possível zerar, né? O valor da nossa fatura, sem mesmo ter realizado o pagamento da nossa fatura. Eu não paguei a minha fatura. Eu simplesmente fui lá e zerei. E aí, eu passei a não dever mais nada. Beleza? E aí, com isso, torna-se necessário a implementação de algumas proteções no nosso código. Beleza? Quais são essas proteções? A gente pode aqui, ó, proteger o nosso código com três especificações. Public, protected e private. Beleza? Qual é a diferença entre cada uma delas? O public é o padrão. Então, a gente não coloca nada, tudo é público. Beleza? Criei, lá na minha classe, na minha classe cartão de crédito, eu criei as minhas variáveis, certo? E aí, lá dentro das minhas variáveis, o que aconteceu? Eu simplesmente não coloquei nenhuma especificação de nível de segurança. Então, elas são públicas por padrão. Beleza? Além da public, nós temos também a possibilidade aqui, ó, de ter a protected, certo? O que que é a protected? Quando a gente define que um atributo, ele é protected ou protegido, nós permitimos que esses atributos e métodos, eles sejam acessados por outras classes, porém, somente aquelas classes que possuem herança entre elas, tá? Então, se eu tenho lá a minha classe pai, e dentro da minha classe pai, eu digo que, por exemplo, nome e RG do pai são protegidos, só quem vai ter acesso ao nome e RG do pai é o filho que está herdando a classe pai. Beleza? Se eu tiver lá, por exemplo, uma outra classe aleatória, qualquer outra classe, que não herde as características da classe pai, ela não terá acesso aos métodos e aos atributos daquela superclasse. Beleza? E nós temos aqui o private, onde ele restringe o uso de qualquer método, né, de qualquer atributo, fora daquela declaração de classe. E esse daqui é o mais comum. Pode ser que em alguns cenários a gente até utilize o protected, não tem problema, né, vai depender muito da necessidade, mas o private é de extrema usabilidade, de extrema importância que a gente proteja os nossos dados. Beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Então, a partir de agora eu estou utilizando, né, a questão de encapsulamento, começo a utilizar a questão de encapsulamento, e para essa questão de encapsulamento, faremos o seguinte, sabe lá na nossa classe cartão de crédito, aonde a gente definiu os nossos atributos? A partir de agora a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Colocar private na frente de cada um dos atributos. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos colocar lá o private? Depois eu falo com vocês sobre esses dois carinhas aqui, ó. Mas já entendam, ó. Quando eu utilizo private, eu preciso desses carinhas que são chamados de gets e sets, ou métodos de acesso e métodos de modificação. Beleza? Eu explico para vocês o que são os gets e sets, porque a gente vai precisar fazê-los agora com uma grande frequência. Então, primeira coisa, para trabalhar com encapsulamento, né, lembrando que encapsulamento é a proteção dos nossos dados, eu vou declará-los como private. Então vamos voltar lá no NetBeans. E aí eu vim aqui na minha classe cartão de crédito, ó, e vou colocar aquilo que eu falei para vocês, ó. Private, private para todo mundo, ó. private, private, e private. Beleza? Quando eu salvar isso daqui, olha o que aconteceu. Ele deu erro aqui nessa classe, ó. Por que ele deu erro nessa classe aqui? Porque a gente estava tentando de uma forma direta fazer o uso, né, fazer a modificação dos meus dados. Seja para inserir valores dentro deles, ou seja para consultar os valores que eu tenho dentro deles. E isso não é mais permitido, porque eu declarei como private, e agora só quem tem acesso a esse dado é dentro dessa minha própria classe de cartão de crédito. Ninguém fora da classe cartão de crédito tem acesso a esse meu atributo. Ninguém vai poder modificá-lo. Beleza? E aí, aqui entra uma característica de extrema importância que vocês entendam, que são os métodos GETS e SETS e que saibam a diferença entre eles. Então, eu vou jogar esse meu método aqui um pouco para baixo, ó. Beleza? E aí, aqui, agora, para eu poder ter acesso a esses dados aqui e modificá-los ou visualizá-los, eu terei que criar os meus GETS e SETS. Os GETS e SETS, eles são supermétodos, tá? Que nos permitem pegar informações ou alterar informações dentro de uma determinada classe. E aí, eu vou precisar criar o meu GETSET para cada um dos meus itens, para cada uma das minhas variáveis. Beleza? O código é padrão para todo mundo, a única coisa que vai mudar é o nome do teu método, o nome do... de acordo com a sua variável. Beleza? Então, ó, eu quero criar aqui primeiro para número. Percebam que aqui, ó, número, ele está dando erro, né? Então, vamos criar aqui o nosso GETSET para número que vocês vão ver como que a gente ajusta isso. Então, eu vou colocar aqui o comentário, ó, criando um método GET. Beleza? E como que a gente faz isso? A gente cria aqui, ó, um método, a gente já sabe como criar, né? A gente coloca se o método é público ou não, que nem a gente criou um método aqui embaixo, né? Essa palavrinha public aqui, ela acaba sendo padrão. Então, não tem, assim, muita importância você colocá-la ou não. Mas como agora a gente vai começar a trabalhar com esse tipo de definição, né? Então, vamos colocar o public para todo mundo que for public também. Eu vou dizer que esse meu método, ele vai me retornar um double. Então, lembra que eu mostrei para vocês um método que ele é void, ou seja, ele não tem retorno, em um método que é não void, né? Que a gente define qual é o tipo de retorno dele. E vou chamar esse meu método de GETNUMERO. Beleza? A partir de agora, esse meu método GETNUMERO vai ser a única possibilidade que vai me deixar pegar, né, a característica de número. E aqui dentro desse método, eu só faço o seguinte, ó. Já que ele está esperando um double, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que dar aqui um return número. Beleza? Vamos ver. Ah, não é double, não. É string. Eu olhei aqui no de baixo, ó. Eu olhei aqui no de baixo, digitei e falei, bobeira, string. Agora sim. Então, ó. O meu, a minha variável número, ela é do tipo string. Então, eu vou criar um método que vai me retornar uma string que eu vou chamar de GETNUMERO. Beleza? E isso eu faria para todos os outros. Então, ó. Public, double, limite, GETLIMIT, né? GETLIMIT. E aí ele vai me dar um return de limite. O próximo. public. Double também. GETFATURA. E ele vai me dar um return. Return de fatura. Beleza, galera? Percebam que, ó. O meu método, né? Ele se chama GET e o nome da variável. GETNOME, GETLIMIT, GETFATURA. Beleza? Esse nome daqui de cima, ele é indiferente. Você pode pôr o nome que você quiser. Por padrão de desenvolvimento, se chama GET e o nome da variável. Beleza? Mas se você quiser colocar aqui, sei lá, abacaxi, ó. Abacaxi, não vai ter problema nenhum. Só que aí, quando eu for usar esse carinha, eu tenho que saber o que o abacaxi significa. Beleza? Então, tá. Criamos aqui os nossos GETs. Basicamente, o que o GET vai fazer? O GET, né? Ele é uma função que está dentro. Ele é um método, né? O método função é a mesma coisa. Que está dentro da minha classe cartão de crédito. Então, ele tem acesso à minha variável número. Ele tem acesso à minha variável limite e fatura. Beleza? Então, ele tem acesso e como esse método aqui ele é público, esse método aqui ele pode ser acessado lá na minha outra classe. Então, aqui agora, ao invés de eu dar... Lembrando que o GET, né? O GET ele pega, beleza, galera? Ele pega o dado que está aqui na variável e retorna esse dado. Beleza? Então, aqui, ó, onde a gente está pegando o dado e retornando, ao invés agora de eu dar um card.fatura, eu vou dar aqui um card.getfatura. Beleza? E aqui também, ó. Get fatura. E aqui também um get fatura. Então, ó, a gente já arrumou parte dos nossos problemas. Beleza? Porque onde a gente estava pegando os nossos dados, ó, a gente já consegue a partir do GET fatura ou do GET número, do GET limite, assim por diante. O que nós temos que arrumar aqui agora é esses dados aqui, ó, do nosso... do nosso... para inserir os dados, né? Para pegar, a gente já arrumou, agora vamos inserir. E para inserir, a gente faz isso com o... o set, tá? Vamos voltar aqui nessa classe. E eu vou fazer o seguinte, ó, vou jogar aqui para baixo e vou criar aqui o meu método set. Beleza? Como é que funciona o método set? Bem similar ao GET. Eu vou criar ele como sendo um método público, só que ele não vai me retornar nada. Beleza? Ele vai... Para que serve o set? O set, ele vai pegar esse dado que a gente digitou aqui, ó, e a partir desse dado que a gente digitou aqui, ele vai inserir dentro de cada uma das variáveis da nossa classe. Beleza? Então, como é que funciona aí o método set? set, a gente diz que ele é void, porque ele não vai ter retorno nenhum. Beleza? E damos o nome para ele de set alguma coisa. Então, eu vou dar aqui, ó, set número. Vou arrumar o primeiro número. Essa nossa variável set número, percebam que, ó, só para ficar bem claro, tá? Para não ter dúvidas. O método get, ele tem aqui o return, porque ele está pegando o dado que está dentro dessa variável e está retornando esse dado para quem chamar ele. No caso, quem está chamando ele é o getFator aqui, ó. Beleza? É isso que significa o return. O set, ele foi criado como um void porque ele não vai retornar nada. Qual é a função do set? O set vai fazer ao contrário, né? O get pega da classe e manda para a principal. O set, não. Ele tem que pegar da principal e tem que mandar para a nossa classe. E isso vem através de um parâmetro. Beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, para o meu getNúmero, número, eu vou dizer aqui, ó, que ele vai ficar esperando um parâmetro. Da mesma forma que a gente criou aqui, ó, o parâmetro valor, quando a gente informa, a gente vai fazer aqui, ó. Só que aqui vai ser o quê? Vai ser um parâmetro do tipo string. Vai ser um parâmetro do tipo string, porque aqui, ó, número é do tipo string. Beleza? E eu vou chamar ele de, chamar ele de número. O nome também poderia ser indiferente. Beleza? Poderia pôr o nome que vocês quisessem nesse carinha aqui, ó. Porque é só o nome da variável interna da função, do parâmetro que ele vai receber. E aí, aqui dentro, a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar this.número é igual a número. E aí, finalizamos o nosso método set. Então, o que que está fazendo aqui, ó? Ele tem uma função, agora foi criada uma função. Da mesma forma que a gente criou lá a função faz compra, agora a gente criou uma função chamada set.número. Essa função chamada set.número, ela vai necessitar aqui, ó, receber uma string. Beleza? E aí, aqui, ó, vamos colocar o cursor do mouse em cima aqui e clicar pra gente ver, ó. Tá vendo que aqui, ó, esse this, lembra que eu falei pra vocês o que que o this significa? O this se refere à classe, né, à própria classe, tá? Então, aqui, ó, como eu tenho aqui palavra número aqui e palavra número aqui, pro Java poder conseguir, não só o Java, né, pras linguagens de programação conseguir designar se esse número se refere a esse de cima ou se esse número se refere a esse daqui, a gente especifica aqui, ó, a palavra this, beleza? Então, ó, this número, este número se refere à própria classe, ó, this se refere à própria classe. Então, a variável número aqui do meu cartão de crédito será igual à variável número que tá sendo passado aqui na minha string, beleza? Poderia trocar assim, ó, poderia colocar número passado. Contanto que aqui também fosse número passado, beleza, ó. Aí funcionaria também, não teria problema nenhum, mas por uma convenção geralmente é adotado a mesma palavra. Tá, então ficaria só número. Criei a minha função aqui somente ainda pro número do cartão de crédito, né? Vamos voltar aqui e ajustar, ó. Agora o que que vai acontecer? De novo, ao invés de eu passar o número do cartão de crédito direto, eu vou colocar aqui, ó, que é set, né, na verdade, set número, beleza? E aí, esse set número, ele tá esperando que a gente informe o número do cartão de crédito pra ele aqui dentro, né? Então, eu não tenho mais aqui a simbologia de igual e o número do cartão de crédito. O número do cartão de crédito vai vir aqui dentro agora, ó. Beleza? Percebam que já, ó, parou de dar erro aqui no set número, tá? Vamos corrigir aqui esses outros dois também, ó. Vamos lá, então. Vamos codificar aqui rapidinho, ó. Acho que vocês conseguirem entender, ó. Então, eu vou codificar aqui agora o set do limite, beleza? Public, void, porque não vai ter nenhum retorno, set, limite, ele vai ficar esperando aqui, né, receber um parâmetro que é um double de limite, que eu vou chamar de limite o nome da minha variável, da minha variável ali dentro daquele escopo. E vou dizer que a minha variável da classe, então, this.limit é igual a minha variável limite que eu recebi ela por parâmetro aqui. Beleza? Por fim, o último pra fatura, então vamos colocar aqui, ó, this. Opa, this. Direto não, né? Public, void, set, fatura, aí a gente vai receber aqui o double de fatura, que vai vir lá da nossa classe que a gente está instanciando, this.fatura é igual a fatura. Beleza, galera? Fizemos aqui todos os nossos métodos get e sets. Aí aqui eu posso voltar aqui, ó, simplesmente alterar, né, ao invés de card.limit vai ser card.set.limit Beleza? E ao invés de dizer que é igual eu passo como parâmetro, ó, então, entre parênteses. Já corrigiu também. Beleza? Fatura a mesma coisa. Card.set.fatura e ao invés de dizer que é igual a zero, eu digo que recebe por parâmetro o zero. Beleza? Percebam que aqui, ó, eu ainda, né, continuo dando erro só pra demonstrar pra vocês que agora eu não consigo mais alterar isso de forma direta. Beleza? Pra eu alterar agora o valor de fatura, eu tenho que passar pelo meu set fatura, tá? É como se fosse lá no banco, né, eu tenho que passar por um intermediário, e esse intermediário, ele vai definir se eu posso ou não posso fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, a gente criou aqui, ó, o nosso intermediário, né, o nosso encapsulamento pra garantir questões de segurança dentro do nosso código. Beleza? Não é de qualquer jeito, de qualquer momento que alguém vai poder chegar e visualizar um dado ou vai poder chegar e alterar ou inserir algum tipo de dado. Beleza? Pra fazer isso, tem que ter aqui esses carinhas aqui, né, os nossos gets e sets. Beleza? Se eu tirar essa linha daqui, ó, ele para de dar erro e volta a funcionar normalmente. Ok? Ah, vocês devem estar se perguntando, beleza, professor, mas caraca, olha o tanto de coisa que eu tive que codificar aqui, ó, pra poder fazer isso daí funcionar. É muito código, professor, não tem como modificar isso daí, deixar de uma forma diferente e tal. Podemos, beleza? Podemos da seguinte maneira, é bem simples, ó, eu vou apagar tudo isso que eu digitei, tá bom? Ó, vou apagar tudo isso que eu digitei, e como isso é algo que é muito padrão na linguagem, galera, vocês sabem que tudo que é muito padrão, as ideias, elas nos ajudam muito a facilitar a questão de desenvolvimento, né? Então, o que que eu posso fazer, ó, botão direito dentro da minha classe, ó, botão direito dentro da classe, ok? Posso vir aqui, ó, em inserir código, tá? Inserir código, e aqui, ó, percebam, deixa eu dar um zoom pra eu poder mostrar melhor pra vocês. Botão direito, inserir código, percebam que aqui, ó, ele traz alguns códigos que a gente utiliza bastante, beleza? Um código chamado construtor, logger, getter, setter, getters e setters, beleza? Equals e hashcode, to string, e assim por diante, né? Bom, estamos falando dos nossos getts e sets, eu poderia aqui, ó, criar só os getters, ou criar só os setters, ou criar ambos, beleza? Como que eu quero são ambos, é só vir aqui e clicar, ó, getters e setters, percebam que ele já identificou aqui, ó, todas as variáveis da minha determinada classe, aí eu só seleciono aqui quais são as variáveis que eu quero criar os getters e setters, e dou aqui um gerar, ó, ele gerou todo o código que eu codifiquei, ele gerou aqui pra mim, ó, beleza, galera? De forma automática. Então, se eu tivesse aqui 40, 50 variáveis, 50 atributos dentro da minha classe, não se preocupe que ele geraria automático, a gente não precisaria ficar digitando na unha, tudo bem? Então, tá aqui, ó, é só a gente tomar o cuidado de se recordar, né, que a gente precisa desenvolver como private os nossos itens e fazer os getters e sets deles, beleza? Aí você deve estar se perguntando o seguinte, você deve estar se perguntando assim, ah, beleza, professor, mas nada me impede de vir aqui e fazer essa seguinte questão agora, ó, nada me impede de vir aqui dar um card ponto set fatura e dizer que minha fatura é igual a zero de novo e aí se eu executar isso daqui minha fatura voltou a ser igual a zero. E aí, o que que isso me traz de vantagem? Beleza, só que primeiro ponto, você já está passando por um intermediário, você já não está fazendo isso de maneira direta, segundo ponto, se é um dado delicado como é alterar a fatura, né, e alterar a gente pega no método get ou no método set, o que que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó, você pode vir aqui no nosso set fatura, eu vou deixar ele comentado aqui, tudo bem, ó, deixar ele comentado, ele não existe mais, beleza? E aí, agora, pra você pagar a fatura, você só consegue pagar a fatura, ó, tá vendo aqui, ó, ele me dá erro, ele não me deixa mais alterar o valor da minha fatura pra zero, ó, tá vendo? E eu poderia até dizer aqui, ó, que fatura vai ser igual a zero na sua criação, ó, ela não é uma constante, né, então eu poderia dizer aqui que fatura é igual a zero, beleza? E aqui no meu get, pronto, é só isso mesmo, tá? Digo aqui que fatura é igual a zero, e aí eu não preciso declarar ela aqui dentro, pronto, eu só tenho que declarar o número e o meu limite, porque o valor inicial de fatura já foi declarado aqui dentro, tá? E agora, ó, se eu quiser alterar o valor da minha fatura, eu só consigo alterar como? Eu só consigo alterar ele ou aqui, ó, quando eu efetuo uma compra, percebam que ele me deixa ainda, ó, efetuar compras, beleza? Então, quando eu efetuo compras eu tô alterando o valor da minha fatura, beleza? Mas só dentro desse método que você programou esse método, que você implementou a tua lógica, e eu posso criar aqui, ó, um outro método, ó, void, efetua pagamento. Ele vai ficar aguardando a gente passar aqui um double, que eu vou chamar de valor, beleza? E aqui dentro, o que ele vai fazer, ó? Ele simplesmente vai pegar, né, a nossa variável lá, que é a, como é que se chama mesmo? fatura, então ele vai pegar a nossa variável fatura e vai dizer, né, vou colocar até assim, ó, diz ponto fatura vai ser igual, né, a ela mesmo, então eu poderia colocar aqui de novo, diz ponto fatura menos o valor pago, beleza? Ou, simplifico isso daqui, né, não preciso repetir, eu posso vir aqui, ó, e colocar, lembra lá, do menos igual, e aí, fica assim, ó, diz ponto fatura menos igual o valor, entenderam? Agora, eu não consigo nunca mais, ó, fazer o que eu tava tentando fazer, tentar alterar a fatura de uma forma direta, se eu quiser alterar o valor de fatura, eu só consigo alterar pagando ela ou efetuando compras, tá? Aí eu poderia fazer isso aqui agora, ó, card ponto efetua pagamento, efetua pagamento, e aí quando eu chamo o efetua pagamento, eu tenho que fazer aqui, ó, passar um valor que eu quero pagar, né, então, a minha fatura tava em mil quinhentos e pouquinho, agora eu vou dizer que a minha fatura aqui, ó, ah, deixa eu só implementar o seguinte, galera, ó, depois que ele efetuar o pagamento da minha fatura, eu vou querer só dar um system out pra ele aqui, ó, e dizer, é, fatura paga, beleza? fatura paga, novo, deixa eu tirar esse zoom daqui, novo valor da fatura, é, só pra gente ver que tá realmente funcionando tudo redondinho, e aí eu vou colocar aqui, ó, fatura, beleza, ó, então, além dele pagar o valor da fatura, ele informa que a fatura foi paga e o novo valor, e aqui eu vou informar que eu vou pagar mil reais da minha fatura, beleza? Deixa eu executar isso aqui pra gente visualizar, ó, fiz uma compra de quinhentos reais, foi uma compra nacional, né, aqui, ó, tá como falso internacional, então foi uma compra nacional, beleza? Então, a minha fatura passou a ser quinhentos reais, aí depois eu fiz uma compra de mil reais, ó, percebem aqui, ó, fiz uma compra de mil reais, essa minha compra ela foi internacional, então ela tem um pequeno juros aqui de 5.25%, beleza? Ele somou aqui pra mim, ó, porque eu tô dando aqui o get fatura, né, então ele somou pra mim os meus quinhentos anteriores com mais o valor dessa nova compra, mostrou pra mim que o meu valor aqui é mil quinhentos e cinquenta e dois e cinquenta, e aí aqui, ó, eu paguei mil reais da minha fatura, eita, ele sumiu, deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo, eu paguei, né, mil reais da minha fatura, ele disse aqui, ó, fatura paga, novo valor da fatura é quinhentos e cinquenta e dois e cinquenta, beleza? Mas tudo isso foi só com a minha lógica, ninguém que opere o meu sistema vai conseguir burlar isso daí, né, fora do que eu deixei programado aqui, pra alterar alguma coisa que não deva ser alterado, tudo bem? e aí, ó, eu não consigo mais, né, porque eu comentei esse set fatura, eu não consigo mais modificar de uma forma direta, só consigo modificar através do pagamento com o meu método, beleza, turma? Então, isso daí é o que diz respeito aos gets e sets, né, e também é o encapsulamento, é fazer esse tipo de tratamento pra deixar o nosso sistema seguro, beleza? Vamos voltar no PowerPoint pra gente ver se a gente tá na sequência certa aqui que vem agora, é, então, fizemos já isso daqui, né, já criamos lá os nossos atributos como private, já criamos os nossos gets e sets, mostrei pra vocês como é que funciona e mostrei como ele gera automático, beleza? Aí aqui é um exemplo, tá, turma, que nós colocamos aqui de como que ficaria agora, é que eu já pulei, né, já mostrei aí na prática direto, tá? E aí, falando sobre um outro método especialíssimo que é muito utilizado, é o método construtor, tá? E esse cara aqui, vocês devem ter reparado que esse método construtor, ele também estava lá dentro daqueles métodos que são muito usados que ele gera automaticamente, né? O que que é um método construtor, tá? Como o próprio nome já sugere, é um método que constrói o nosso objeto, beleza? De que maneira, ó, vamos, aqui tem um exemplo, ó, de como criar o nosso método construtor, tá? E de como fazer o uso dele, mas deixa eu mostrar na prática e explicando junto que acredito que fique mais tranquilo o entendimento. Então, o método construtor, a gente cria dentro das nossas classes, beleza? Ó, eu tenho aqui a minha classe cartão de crédito, onde eu tenho os meus atributos, os meus gets e sets, bonitinho, tenho aqui o meu método efetua pagamento e o meu método faz compra, beleza? Porém, percebam o seguinte, se eu vier aqui, ó, voltei na minha classe que eu estou executando os meus itens, né? E eu comentar essa linha aqui, comentei essa linha e eu mando executar, percebam que funcionou tudo perfeitamente, tá vendo aqui, nada deu erro, mas é possível, turma, pensando, é, no nosso mundo real, é possível a gente efetuar compras e pagar faturas de um cartão de crédito que nem existe, porque se não existe o número do cartão de crédito, não existe o cartão de crédito em si, né? A gente sabe que isso não é possível, beleza? E aí, com o construtor, a gente consegue tratar esse tipo de problema também, tá? De que maneira? Vou voltar aqui, ó, na minha classe cartão de crédito e aí eu vou fazer o seguinte, vou aqui, ó, eu vou codificar no final mesmo, tudo bem? Eu vou codificar aqui no final, depois dos meus efetua pagamento e faz compra, eu vou criar aqui o meu método construtor pra poder explicar pra vocês o que esse método construtor, ele está fazendo, beleza? Então, o método construtor, ele vai me permitir designar tudo que é obrigatório quando for instanciar um objeto da minha classe, beleza? E ele funciona da seguinte forma, ó, nós declaramos um método, ele é um método, beleza? Como público, ó, public, e esse método, ele tem o mesmo nome da nossa classe, beleza? Então, o construtor tem que ter o mesmo nome da classe, beleza? Cartão, crédito, é assim que minha classe se chama, é assim que meu método se chamará. E aí aqui dentro das propriedades de parâmetro que eu vou receber, ó, eu terei que receber todos os parâmetros que forem obrigatórios para a minha classe. Então, eu vou dizer que nesse meu cenário aqui, ó, receber o número do cartão e o limite do cartão são dados obrigatórios, beleza? E aí aqui a gente define isso, ó, defino string número e defino double limit. Tá? E ele é bem similar, galera, ao set. Tá? Nós vamos colocar aqui, ó, this ponto número é igual a número this ponto limite é igual a limite. Beleza? Percebam, ó, comparem ele lá com, vou recortar ele daqui e jogar ele perto do set, vai, para a gente olhar. Aqui, ó, tem um set aqui, cadê? Sete. Cadê? 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 Aqui, ó, jogar ele aqui perto desse set aqui, ó. Percebam aqui, ó, que ele é bem parecido ao set. O que que muda? Que no nome temos que passar o mesmo nome da classe, beleza? E aí aqui dentro a gente passa todos os parâmetros que são obrigatórios para a minha classe cartão de crédito, ok? E sempre a gente vai colocar this número é igual a número. Então, o número da classe, da variável, é igual ao número que a gente está recebendo no parâmetro aqui. Beleza, galera? Salvei o meu arquivo, percebam que ele deu erro para mim aqui agora, ó. Tá? Por que que ele deu erro? Porque, ó, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando aqui agora, ó, um cartão de crédito, certo? Estanciando um objeto, né? Estanciando um objeto de cartão de crédito, certo? E esse objeto de cartão de crédito, ele é do tipo cartão de crédito. Só que eu disse lá, ó, tá até o erro que ele está dando aqui, ó, lá, ó. Construtor cartão de crédito na classe cartão de crédito não pode ser aplicado para os tipos que a gente está passando ali, ó. Tá vendo o erro que ele está mostrando ali? O que que a gente precisa fazer, ó? Agora, todas as vezes que a gente for criar um cartão de crédito, eu preciso passar aqui na criação os dados referente ao meu construtor. Então, meu construtor, ele está aguardando o quê? Ele está aguardando o primeiro número do cartão, ó. Então, eu vou copiar o número do cartão. Então, ó, ele está aguardando o primeiro número do cartão e segundo, ele está aguardando o limite, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2.000. E aí, ele já parou de dar erro e eu não preciso dessas linhas aqui, ó. Por quê? Porque eu já criei aqui, ó, no ato de instanciar o meu objeto, eu já necessito passar todos os dados que eu defini como obrigatório. Agora, eu não posso nunca mais fazer o que eu estava fazendo, né? Não posso mais utilizar um cartão de crédito se eu não tiver um número e se eu não tiver um limite. Beleza, turma? É isso que é a função do construtor. Ó, tá aqui ele. Vou até recortar, vou até apagar ele daqui, ó. Vou lá no finalzinho de novo. E aí, pra facilitar, o que a gente faz? Botão direito, inserir código, opção aqui, ó, construtor. E ele vai trazer aqui, ó, todos os atributos, né, que a gente pode definir como sendo do construtor. Aqui ele está trazendo pra mim número e limite, porque os outros dois eu já declarei automático lá em cima, né? Então, se eu quisesse dizer que os dois são obrigatórios, eu passo os dois, beleza? Aí eu mando gerar, ó, ele traz exatamente o que a gente codificou. Se fosse 10, 20, 30 atributos, era só a gente selecionar os 30 atributos e colocá-los aqui. Tudo bem? Ah, só uma observação, galera. Eu falei, né, que a gente coloca aqui pra deixar o dado como obrigatório, tá? Mas vamos supor que quando eu for criar um cartão de crédito, eu quero que o meu número seja obrigatório, porém, o meu limite não seja. como exemplo. Tudo bem? Nesse cenário aqui, ó, percebam que ele voltou a dar erro, porque não é questão, é, assim, é questão de obrigatoriedade, né? Mas é que ele tem que seguir a risca o que a gente definiu aqui, ó. Se a gente definiu que pra criar um cartão de crédito necessitamos só de uma string número, eu não posso aqui, ó, criar uma string referente a número e um double referente a limite, porque não vai dar certo, tem que passar somente um, beleza? Então, atentem-se a essa questão. Mas no nosso cenário aqui, a gente sabe que precisa pra os dois dados, né? Preciso de um número e de um limite, e aqui no meu construtor eu também preciso especificar esses dois dados. Tudo bem? Esse daqui é o nosso construtor. Desculpa aí, galera. Esse é o nosso construtor, tá? Aconselho vocês, assim, pelo tanto que eu assim, mexo com Java, que eu vejo bastante código Java, aconselho vocês a sempre utilizarem encapsulamento, tá? Com aqui os gets e sets e construtor também, beleza? A não ser que seja um caso muito específico que você não precise ou que se você passar vai te dar muito problema, aí você não passa, beleza? Por fim, pra gente abordar o nosso último tópico, vamos voltar no PowerPoint. Pra abordarmos o nosso último tópico aqui do PowerPoint, falar sobre o polimorfismo, tá? Esse cara aqui, ele é bem bacana, ele é bem interessante pra se utilizar e talvez vocês fiquem um pouco confusos, mas a gente vai entender como é que ele funciona, beleza? O polimorfismo, galera, ele basicamente nos permite fazer o que? Nos permite criar mais de um método, mais de uma possibilidade pro método executar determinada ação dependendo da condição que ele esteja, tudo bem? Então, vamos ler aqui a descrição que foi posta aqui. Outro ponto essencial na programação orientada a objetos é o chamado polimorfismo, tá? Na natureza, nós vemos animais que são capazes de alterar a sua forma conforme a necessidade e é dessa ideia que vem o polimorfismo também na orientação a objetos, tudo bem? Como sabemos, objetos filhos herdam as características e as ações das suas classes ancestrais, né? Entretanto, em alguns casos é necessário que as ações para um mesmo método sejam diferentes. Em outras palavras, o polimorfismo consiste na alteração de funcionamento interno de um método herdado de um objeto pai. Como exemplo, temos um objeto genérico chamado eletrodoméstico, beleza? Então, vamos supor que nós tivéssemos uma classe chamada eletrodoméstico e essa classe chamada eletrodoméstico ela é a classe pai de vários outros eletrodomésticos, né? Então, teríamos lá televisão, geladeira, aspirador de pó e assim por diante. Cada um desses eletrodomésticos que eu falei para vocês, eles ligam e funcionam de uma forma diferente, né? Todos eles ligam, certo? Então, eu definiria lá o método ligar lá na minha classe pai, na classe eletrodoméstico. porém, nas classes filhas, cada um liga de uma maneira diferente. Então, o polimorfismo vem nesse sentido, tá? Aonde eu consigo alterar o funcionamento, alterar a execução de um método a partir da minha necessidade, beleza? E temos dois tipos de polimorfismo, que são o polimorfismo dinâmico, chamado também de sobreposição, que em programação ele é conhecido de override, beleza? E temos o polimorfismo estático, que é chamado também de sobrecarga ou em programação chamado de overloading, ok, turma? Vamos ver cada um desses carinhas aí melhor. Então, o conceito de polimorfismo vocês entenderam o que é, se eu não me engano poli vem de várias e morfos de formas, então seriam do latim se eu não me engano é isso, poli é várias e morfos é formas, então seriam várias formas de executar uma determinada ação. Esse exemplo aqui, exemplo bem clássico, temos a nossa classe animal, e aí todo animal faz barulho, então a gente tem aqui o método faz barulho, beleza? Aqui eu não coloquei nenhuma característica de animal, mas eu poderia colocar nome, tamanho, peso, idade, essas coisas, tá? Mas só para exemplificar aqui o método que é o que importa para a gente nesse tópico do polimorfismo. Todo mundo faz barulho, todos os animais fazem barulho, tá? Porém aqui, o cachorro faz au-au, o gato miau e a galinha pó 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 pó, beleza? Cada animal faz aí o seu barulho diferente, então eu preciso ter essa várias formas de executar o método que passou aqui da minha classe pai, da minha classe animal, entendem? E aí a gente faz desse jeito aqui, lá na minha classe pai eu tenho o meu método aqui, emite som, então aqui eu estou na minha classe animal com o meu método chamado emit som e aí um animal genérico por exemplo eu falo aqui o animal apresenta o nome do animal beleza? Emitiu um som na classe cachorro eu faço aqui um override então lembra que eu falei para vocês lá do override vamos voltar aqui para a gente ver está vendo aqui override ele é um polimorfismo de sobreposição beleza? Então a gente está fazendo também conhecido como sobrescrita a gente está fazendo uma sobrescrita do nosso método o nosso método foi escrito aqui como um animal aqui na classe animal como um um emite som genérico e aqui a gente está fazendo a sobrescrita dele, um override dele certo? Eu vou falar aqui da teoria de todos eles e depois eu mostro a prática deles também beleza? Então override primeira forma de polimorfismo a classe pai tem o seu método genérico e as classes filhas fazem a sobrescrita desse método aonde aqui agora na classe cachorro que está estendendo herdando animal nós dizemos o cachorro apresenta o nome do cachorro está latindo tudo bem? E o outro método que nós temos é a sobrecarga ou overloading que esse parâmetro ele se dá quando nós queremos implementar várias hipóteses várias situações dentro de uma mesma classe aonde essas várias hipóteses vão ser executadas de acordo com uma condição que é o que nós chamamos em programação de assinatura do método beleza? Vamos entender aqui o que é uma assinatura do método então todo método galera ele possui uma assinatura beleza? A assinatura nada mais é do que a quantidade e os tipos dos parâmetros que são passados para cada uma das nossas funções então ó aqui eu escrevi exatamente uma função java que a gente criou algumas agora há pouco só que eu escrevi em português tudo bem? Então ó público seria lá o nosso public aqui o nome do nosso método então public sei lá return int se for ter um retorno ou void se não for ter um retorno é o tipo do nosso método o nome da nossa função e aqui a assinatura dele então a assinatura é esse dado que vem aqui dentro dos nossos parâmetros beleza? E o que faz uma assinatura ser válida? A quantidade de parâmetros e o tipo dos parâmetros então dentro de uma mesma classe eu posso criar aqui várias funções vários métodos chamados calcula média ok? contanto que eles tenham assinaturas diferentes então vamos supor que aqui todos esses métodos aqui estão dentro de uma única classe isso daqui me geraria a seguinte questão eu tenho aqui o meu primeiro calcula média onde ele está calculando a média de dois dados e esses dois dados são do tipo real beleza? ou do tipo float aí que em português estruturado real significa float no nossa linguagem de programação mais convencional beleza? então é como se eu tivesse aqui dois dados dentro do meu parâmetro do tipo float do tipo real aqui nesse outro calcula média percebam que ele tem o mesmo nome da função de cima porém o nome dos parâmetros aqui ao invés de ser n1 e n2 passou a ser v1 e v2 tá? no entanto isso não é o suficiente para fazer com que a minha assinatura do método seja diferente por mais que eu tenha dito que uma é n1 e n2 a outra v1 e v2 a minha assinatura é a mesma a minha assinatura dessas duas primeiras funções são exatamente a mesma por quê? porque o que define uma assinatura é a quantidade de parâmetros e o tipo dela então as duas funções aqui ó tem dois dados né? a quantidade são dois e o tipo dos parâmetros para ambas são do tipo real ok? então não seria válido eu colocar dentro de uma classe esse tipo de cenário aqui ó beleza? porém eu poderia colocar se eu elimino por exemplo essa minha primeira linha de cima aqui ó se eu elimino essa minha primeira função eu poderia colocar todas essas outras uma, duas, três, quatro aqui ó poderia colocar todas as outras quatro debaixo né? de uma mesma classe mesmo que elas tenham o mesmo nome por quê? porque nessa função aqui ó a minha assinatura são dois dados do tipo real nessa outra função calcula média aqui são dois dados porém um do tipo real e outro do tipo int do tipo inteiro então a assinatura é diferente ok? na outra função aqui na terceira nessa terceira função na quarta função aqui na verdade né? se eu eliminar a primeira é na terceira mas acho que vocês entenderam aí eu tenho aqui ó três parâmetros aonde dois são do tipo real e um é do tipo carácter né? ou do tipo char também é uma assinatura válida porque ela é diferente beleza? apesar aqui ó dela ter dois dados do tipo real tá? assim como essa outra daqui de cima porém ela tem um terceiro dado que é do tipo carácter então é a assinatura diferente porque lembrando uma assinatura consiste quantidade de carácter quantidade de parâmetros e tipo dos parâmetros tá? então isso daqui seria uma assinatura né? de sobrecarga que ele funcionaria dessa forma ó eu tenho aqui a minha classe calculadora ok? dentro dessa minha classe calculadora eu teria aqui vários vários dados beleza? vários métodos né? chamados aqui calcular então eu poderia calcular aqui ó um dado que me retorna que recebe né? dois inteiros e faz a soma desses dois inteiros beleza? poderia ter uma outra função também chamada calcular sem problema nenhum onde ele recebe dois doubles e faz a soma dos dois dos dois doubles poderia também ter aqui ó uma outra função chamada calcular onde eu tenho três doubles e aí ele faz a soma dos três doubles e aqui embaixo é uma exemplificação de como que funcionaria né? a chamada desses métodos ó então nós instanciamos um objeto que foi chamado de c1 esse objeto beleza? instanciamos esse objeto chamado de c1 lá da nossa classe calculadora informamos aqui ó aqui foi colocado dentro de um system outprint tá turma? só porque ele não exibe nada né? se eu executo a minha função ela não vai exibir nada em tela para o usuário tá? então só foi porque aqui ó ela só retorna um valor numérico mas ela não exibe em tela então foi colocado aqui embaixo dentro de um system outprintln a chamada da nossa função onde a gente coloca o nosso objeto c1 ponto calcular e passa aqui ó os nossos valores então ele tá ele tá verificando aqui ó bom os valores que eu estou recebendo aqui nessa primeira nessa primeira chamada é um 2 é int e um 5 é int então ele associa isso daqui a essa função calcular e faz essa operação aqui beleza? nessa segunda chamada aqui ó ele verifica que são dois doubles então a linguagem né ela interpreta que está fazendo associação a essa forma de calcular que está aqui embaixo ó e na outra né com três doubles ela entende que é essa outra forma de calcular aqui embaixo beleza? se por exemplo eu quisesse aqui ó eu poderia eu foi usado aqui nós usamos o exemplo de soma só como uma questão de exemplificação mas se eu colocasse aqui por exemplo ó uma multiplicação nesse carinha aqui ó nesse calcular com dois doubles eu colocasse uma multiplicação ele iria fazer o que né nessa chamada aqui ó do 2.8 e 5.9 ele iria pegar o 2.8 e multiplicar por 5.9 né e isso ele consegue fazer automaticamente apesar de todo mundo chamar calcular ele consegue fazer automaticamente analisando a assinatura do método pra definir qual é a função que ele tá chamando então aqui a gente lá no primeiro exemplo dos animais né nós fizemos a sobrescrita então nós reescrevemos né o nosso método e aqui a gente tá fazendo uma sobrecarga beleza? então a gente tá colocando outras cargas de possibilidades dentro desse método calcular ok? bom então pra gente entender aqui a diferença ó sobreposição acontece quando substituímos um método de uma superclasse na sua subclasse usando a mesma assinatura beleza? para ocorrer uma sobreposição de métodos os métodos devem estar em uma classe diferente e com a mesma assinatura que foi o caso lá da galinha o caso do do gato do cachorro então o método faz barulho estava na classe mãe e aí na classe filha a gente usou o método faz barulho exatamente igual tá na classe mãe só mudando o valor do print beleza? isso é uma sobreposição ou override ou sobrescrita também vocês podem encontrar dependendo da literatura dependendo da documentação não que a documentação é a mesma né mas dependendo da literatura que vocês pesquisem ou de repente do fórum de debates e assim por diante vocês podem encontrar sobreposição sobrescrita override e assim por diante já a sobrecarga beleza? ela ocorre dentro da mesma classe no entanto cada método vai ser vai ser adicionado né vai ser criado com a sua assinatura diferente beleza? então a gente precisa nesse cenário aqui passar um número de parâmetros diferente que foi o caso que especificamos para vocês agora há pouco tudo bem galera? aqui alguns referenciais para que vocês possam consultar caso tenham dúvidas ou nos procurem a todo momento qualquer coisa é só nos chamar galera por conta do tempo de vídeo que nós vamos optar por fazer o seguinte vocês tem aqui os exemplos beleza? implementem esses exemplos práticos certo? façam os testes aí troca a assinatura troca o nome da função para vocês o nome da função nem precisa trocar né mas troca a assinatura coloca com a assinatura igual para vocês verem que vai reclamar que ele vai dar erro né nesse outro cenário aqui ó que é o cenário do override é façam isso daqui também ó criem uma classe mãe né uma classe pai e aí nas classes filhas herdem essa classe e façam esse cenário aqui para vocês verem né estanciem objetos para vocês verem que tudo funciona perfeitamente só não se esqueçam que nesse cenário aqui ó a gente tem que colocar essa anotação aqui ó arroba override antes tá só nessa daqui lá na outra da sobre da sobrecarga não precisa só aqui na sobrescrita que a gente precisa colocar essa anotação arroba override e aí os exemplos práticos fazemos com vocês no início da próxima aula antes de falar do novo assunto tá bom valeu galera uma boa noite e nos encontramos na próxima aula e aí Vamos lá.